Desenhei aqui cinco triângulos. Neste vídeo quero perceber que triângulos são congruentes entre si. Para isso vou escrever aqui os nossos critérios de congruência de triângulos. Sabemos que dois triângulos são congruentes se todos os lados forem iguais. Lado, lado, lado. Sabemos que também são congruentes se tivermos um lado, um ângulo entre os lados e outro lado. Lado, ângulo, lado. Se invertermos os ângulos e os lados, também temos um critério de congruência. Se um ângulo, outro ângulo e o lado entre eles for congruente, também teremos dois triângulos congruentes. E, por fim, se tivermos ângulo, ângulo, lado, também. Todos estes critérios implicam congruência ou triângulos congruentes. Vejamos se conseguimos descobrir que triângulos são congruentes. No triângulo ABC sabemos o comprimento deste lado, 7, depois o ângulo de 60 graus e outro de 40. Também podemos ver desta forma. Conhecemos um ângulo, outro ângulo e um lado. 40 graus, depois 60 graus e 7. Para termos um triângulo congruente, tem-nos de ser dado um ângulo, ângulo, lado. A menos que tenhamos de os calcular. Mas neste exercício são-nos dados os ângulos. E não pode ser qualquer ângulo, ângulo, lado. Tem de ser 40, 60, 7. E tem de estar pela mesma ordem. Não pode ser 60, 40, 7. Se um dos lados do ângulo de 40 graus tiver o comprimento 7, o triângulo não será igual. Aqui é o lado do ângulo de 60 graus que tem comprimento 7. Vamos ver se há mais algum triângulo que tenha 40, 60 graus e depois o 7. Este tem 40 graus e 60 graus, mas o 7 está entre eles. Parece-me que seria congruente com outro triângulo. Talvez se possa usar o ângulo, lado, ângulo. Já que temos aqui ângulo, lado, ângulo. Portanto, não é este. Este é interessante. Também é ângulo, lado, ângulo. Portanto, talvez seja congruente com este. Mas já lá vamos. Ainda estamos focados neste aqui. Neste caso, temos 60 graus, 40 graus e 7. É tentador. Temos ângulo, ângulo, lado. Mas os ângulos estão por ordem diferente. Aqui temos 40, 60, 7. E aqui, 60, 47. É um caso de ângulo, ângulo, lado. Mas o lado não é o ângulo de 60 graus. É o ângulo de 40 graus. Também não parece que este tem. Aqui temos 40 graus, 60 graus e depois 7. Este é capaz de dar. Este lado é congruente com este. Depois temos o ângulo de 60 graus. Aqui está o ângulo de 60 graus. Pode não parecer óbvio, porque está invertido e estão desenhados de uma forma ligeiramente diferente. Mas nunca partam do princípio de que o desenho vos dá a resposta. Por fim, temos o ângulo de 40 graus aqui, que é o mesmo que este. Podemos escrever. Deixem-me encontrar um sítio bom para escrever. Vou escrever aqui. Podemos escrever que o triângulo ABC é congruente com o triângulo. Agora, temos de ter muito cuidado com o nome que lhe damos. Temos de ordenar os vértices correspondentes da mesma forma. Por exemplo, começamos este triângulo pelo vértice A. Aqui, o ponto A é onde temos o ângulo de 60 graus. É o vértice do ângulo de 60 graus. Aqui, o vértice do ângulo de 60 graus é o ponto N. Então, começamos por N. Depois, passamos de A para B. B era ao lado do vértice cujo ângulo desconhecemos. Podemos calculá-lo se a soma destes dois dá 100. Este ângulo terá 80 graus. Aqui, o ângulo de 80 graus é o ponto M. Aquele que não tem nenhum ângulo escrito. É o ângulo que partilha ao lado de comprimento 7. Passamos de N para M. Desculpa. N, M, M. Depois, terminamos o triângulo em O. Quero enfatizar isto. Temos de dispor os vértices pela ordem certa. Caso contrário, não estaremos a mostrar os vértices correspondentes nestes triângulos. Assim, podemos ver que o vértice A corresponde ao vértice N neste triângulo congruente. O vértice B corresponde ao M. E podemos dizer que o comprimento de AB é congruente com o comprimento de NM. Bate certo. Podemos dizer que estes dois são congruentes por ângulo, ângulo, lado. Por A, A, L. Este já está. Este é congruente com este. Agora olhamos para estes dois. Aqui temos um ângulo de 40 graus, um lado no meio e outro ângulo. Aparentemente, teremos A, L, A. Olhamos para este e vemos 40 graus, 7 e 60 graus. Podemos dizer, espera lá. Aqui o ângulo de 40 graus está embaixo e aqui está em cima. Mas lembrem-se, para serem congruentes, podemos usar translações, reflexões e rotações. Se fizermos uma reflexão deste triângulo, obteremos um igual a este. Isto não acontece quando tentamos fazer uma reflexão neste para obter um igual a este. Quer que isto fique claro. Este ângulo de 60 graus é congruente com este. Este lado, de comprimento 7, é congruente com este. E o ângulo de 40 graus é congruente com este ângulo de 40 graus. Então temos mais dois triângulos congruentes entre si. E podemos escrever. Vou escrever aqui. Podemos dizer que o triângulo DEF é congruente com o triângulo... Bem, agora cuidado. O ponto D é o vértice do lado de 60 graus. Então começamos pelo H, que é o vértice do ângulo de 60 graus. É congruente com o triângulo H. Aqui fomos de D para E. E é o vértice do ângulo de 40 graus. É o outro vértice que partilha o segmento de reta de comprimento 7. Então temos de ir de H para G. H, G, I. E sabemos isso por ângulo, lado, ângulo. Por ângulo, lado, ângulo. Isto diz-nos que este triângulo é congruente com este. Por fim, resta-nos este pobre coitado. Aparentemente não é congruente com nenhum dos outros. Podemos sentir-nos tentados a considerar que é congruente com este. Principalmente por ter os ângulos aqui embaixo e o lado de 7 aqui. Mas não coincide, porque a ordem dos ângulos não é a mesma. Não temos os mesmos ângulos correspondentes. Poderia ser uma pergunta com rasteira. Imaginem que calculavam este ângulo e tinha 40 ou 60 graus. Neste caso, talvez fosse congruente com algum dos outros triângulos. Mas o último ângulo, em todos os casos, 40 mais 60 dá 100. Este ângulo é de 80 graus. A soma dos ângulos tem de ser 180. Este ângulo é de 80 graus. Se fosse um ângulo de 40 ou 60 graus, podia ser mais interessante. Talvez houvesse outros pares congruentes. Mas é um ângulo de 80. O ângulo que sobra é de 80 graus. Portanto, este fica sozinho. Infelizmente, para ele, não consegue encontrar um companheiro congruente. Um ano que, porém, vem seja só. Um ano que eu vou achar. Obrigado.